Nossa, quem tá com a gente hoje é a Dora Kramer, pra minha alegria, viu Dora? Provocando ciúmes aqui um pouquinho, mas é muito bom ter você com a gente, sobretudo num dia em que a notícia se impõe e que mostra exatamente um caminho que o candidato, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, agiu rapidamente mexendo as peças no tabuleiro e conseguindo apoios importantes dos três governadores da região sudeste, Zema, Cláudio Castro e agora Rodrigo Garcia. Boa tarde pra você, Dora, me ouve bem? Boa tarde, Adriana, te ouço bem e você desenhou, aí você falou uma coisa que eu acho muito correta, o presidente age politicamente, você reparou, Adriana, a diferença, como ele fez uma inflexão bastante diferente pra esse segundo turno, do ponto de vista político, muito esperto, porque deixou de lado aquela turma, a galera da fraude, do não sei o quê, que é chamado pessoal ideológico e partiu pra seguir o aconselhamento do pessoal mais experiente na política, né? E aí fez esse gesto realmente do ponto de vista, eu não sei se eleitorado vai seguir liderança, liderança, mas do ponto de vista, nesse momento em que há essa disputa por aliados, ele marca um ponto. É, não necessariamente quando um governador diz que apoia determinado candidato, significa que o eleitorado inteiro que votou naquele candidato ao governo, no caso de Zema, Garcia e Castro, que esse eleitorado vai seguir só porque o governador sinalizou de que lado está. Claro, isso não é automático, mas politicamente, como você diz, é um apoio importante. Dora, vamos começar falando da posição do Garcia, ele passou toda a campanha, era uma pessoa praticamente desconhecida, porque agia sempre nos bastidores, politicamente mais nos bastidores, chegou desconhecido pro eleitorado e chegou, fez campanha dizendo que não era nem direita nem esquerda e que a guerra entre Lula e Bolsonaro só prejudicou o país. Menos de 48 horas depois, ele faz a opção por um lado dessa guerra, que ele mesmo chamou de guerra, que é o lado de Bolsonaro, e contrariando, inclusive, caciques históricos do PSDB, que antes do primeiro turno chegaram a declarar apoio a Lula. A gente já tinha comentado nos últimos dias o quão o resultado dessa eleição pode significar o fim do PSDB. Essa atitude de Rodrigo Garcia, tomando a decisão por ele, como governador de São Paulo, sem que seja uma decisão nacional do PSDB, é mais uma pá de cal no partido ou nem precisa mais de pá de cal? Não, não vai ser isso que vai determinar. Adriana, vamos por partes. A questão de passar a campanha contra um e contra outro é normal, porque é o discurso dele. Ele não podia, no primeiro turno, apoiar um ou apoiar outro. Esse discurso, isso é comum a todos os outros candidatos que estão agora se posicionando em relação. Simone fez o mesmo, Ciro fez o mesmo. Com relação ao PSDB, veja bem, o PSDB estava numa aliança, uma aliança com o MDB, que tinha uma candidata. No entanto, esses, alguns líderes históricos, tradicionais do PSDB, não ignoraram essa orientação e declararam apoio a Lula. Portanto, se há incoerência do... Já aviantes. Já aviantes. Então, foi cada um por si, Adriana. O esfarcelamento começou antes, então. Não, e não foi nessa eleição. Essa obra de destruição, de demolição, ela vem, ela começa lá em 2002. E vem vindo, vem vindo, vem vindo, tijolinho, tirando um tijolinho daqui, um tijolinho dali. Tá certo? Mas, como eu já comentei, nossos companheiros de manhã, decretar mortes políticas nesse setor da política é muito difícil. Mas, no momento, o quadro que a gente trata é um estarselamento todo do PSDB, expresso na eleição de 18 deputados, uma bancada de 18 deputados federais. Então, essa, já o início, quando a Luísio e outros declararam, Luísio Nunes, declararam apoio a Lula, ignorando a posição da direção, não é nem da direção, né? Era da direção, porque havia uma aliança com a Simone. Isso já estava expresso, que seria cada um por si. Já me parecia, eu não pensei que o apoio pudesse ser tão explícito assim, mas eu fazia análise de que, entre Lula e Bolsonaro, pelo perfil do eleitorado, não, desde sempre, eleitorado, eleitorado, PSDB, por causa dessa briga de sempre, disputa, melhor dizendo, entre PT e PSDB, esse antagonismo, o eleitorado me parecia um perfil mais para um candidato do campo do Bolsonaro, e não do campo do PT. Penso que o PT ficaria surpreso, seria ótimo, um super gol, né? Mas ficaria surpreso até com esse tipo de apoio. Só me surpreende um pouquinho a assertividade do Rodrigo Capeta. Mas se a gente lembrar que o Rodrigo Garcia foi eleito em 2018 vice do Dória na ponta. Bolsou Dória. Dória não é uma coisa assim tão surpreendente, não é? Muito bem lembrado, Dória. Agora, você tocou num ponto que também me chamou muita atenção, e eu acho que talvez seja o DNA paulista e o DNA mineiro, porque o Zema, que é Bolsonaro desde 2018, quando declarou voto, e isso favoreceu a eleição do Zema para governar Minas em 2018, passou uma campanha sem fazer campanha para Bolsonaro, porque tinha candidato novo, foi muito discreto, obviamente, porque não queria que a rejeição de Bolsonaro o prejudicasse, e mesmo hoje para declarar apoio, ele fala que declara apoio mesmo que haja divergência. Ele deixa, de alguma maneira, uma linha ainda de separação. E o discurso do Rodrigo Garcia, que você agora toca nesse ponto que me surpreendeu, foi o governador de São Paulo disse que apoia incondicionalmente, com alegria, Bolsonaro. A apuração de bastidor é que, de ontem para hoje, ele estava avaliando se ficaria só no apoio a Tarcísio e faria discurso antipetismo. E agora é apoio incondicional, com alegria, e a resposta de Bolsonaro foi chamar Rodrigo Garcia de melhor amigo daqui para frente. Não é assim, na política é assim. O de ontem não vale para hoje, agora eu vou te falar. Uma diferença crucial entre a posição do Zema e do Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia está fora do jogo, não vai ser governador. O Zema tem o dia de amanhã para cuidar. O Zema está eleito governador. E se o Lula ganhar? Então ele tem que deixar uma porta aberta, porque o Rodrigo Garcia já não tem esse compromisso. Ele não terá um compromisso com o próximo governo. Está certo? Então se o próximo governo for do Lula, governo federal, ele não tem esse compromisso. O Zema tem. Não vai brigar. O governador não briga. Não adianta esse negócio de governador de oposição não existir. O governador é partido de oposição. Mas a posição do governador, as relações com o governo federal, são sempre relações de acordo, quer dizer, claro, salvo exerções de brigas, mas são raras, né? Então tem essa diferença crucial. É o dia de amanhã. O do Rodrigo Garcia, ele não precisa cuidar do ponto de vista administrativo. E o Zema tem o Estado para administrar. O Dora, vocês estavam falando aí a respeito de PMDB e PSDB. E para deixar a coisa mais bagunçada ainda, o Cidadania, que compõe a federação com o PSDB, anunciou apoio ao Lula também hoje, né? Então deixa a coisa mais bagunçada ainda. Mas eu queria falar com você a respeito da diferença dos discursos, né, Dora? Enquanto o Garcia foi absolutamente enfático no apoio ao presidente Jair Bolsonaro, do outro lado, o Carlos Lupe menos, né? Ele fez um discurso ali mais moderado de apoio ao Lula. E o Ciro em nenhum momento citou o nome do Lula e deixou bem clara a crítica também à campanha do PT. Como é que essa diferença de discursos pode chegar, tanto no eleitor quanto nos outros aliados? Dora, faz muita diferença? Eu acho que não faz, sabe, do ponto de vista do eleitor. Aí, esse tipo de declaração, esse tipo de discurso, é cada um cuidando da própria circunstância, né? Então, o Cidadania, você vê, né? Cidadania está lá, como você mencionou? Cidadania está lá na aliança, mas, gente, é liberou geral. Não tem essa história de... Não tem aí uma imposição. E o Ciro, ele já me parecia... No primeiro momento, eu fiquei com uma sensação, mas aí achei com uma sensação que eu não sabia explicar. Eu falei, cara, eu estou achando que o Ciro vai escolher o Lula, né? Coisa que eu não achava até o dia da eleição. Eu achava que ele ia ficar neutro. Mas, quando ele pediu tempo para pensar, sim, logo depois da eleição, de bom, se ele não for para a neutralidade explícita desde o início, é porque ele vai embrulhar esse apoio do Lula numa moldura mais de acordo. E foi o que aconteceu. Fica ali, sigo a posição do meu partido, disse ele, né? Lupe disse que o BDT vai com o Lula. Agora, ele também preserva ali, de alguma maneira, a coerência dele, a posição dele contra um e contra outro, né? Mas não se coloca também, se protege dos ataques, dos apoiadores do Lula e também evita. Mas evita porque seria aí, diferentemente do quadro do Rodrigo Garcia, das críticas e tal, o Ciro fez ataques pessoais e bastante enfáticos, bastante agressivos. E aí ficaria muito complicado para ele, se ele não poderia fugir, aí viria uma série de cobranças, né? Por isso que ele faz essa opção. Mas eu acho que o eleitor, nesse momento, ele não vai olhar para quem ele votou, para a liderança. Eu digo de um modo geral, né? De uma maneira significativa, né? Um ou outro, uma militância, um dirigente e tal. Ele vai olhar para o candidato a presidente. Por isso que eu acho que os dois, Bolsonaro e Lula, vão ter que se esmerar, tudo bem, natural. O momento agora, nesse primeiro momento, a gente chama de adensar o entorno, tá? Buscar as alianças para dar aquela impressão, cada qual, nas suas teáreas, de que está forte. Mas na hora do vamos ver, da conquista do voto, os dois têm que falar, e eles sabem disso, certo? Ao eleitorado, sabe? Convencer o eleitorado de que o governo de um e de outro vai ser melhor para esse eleitor. Isso é o que vai valer. É isso. Dora, para a gente terminar, até porque eu já estou abusando aqui do seu tempo, hein? Tem uma diferença de não só de narrativa nesse momento, porque, assim, de um lado, o Rodrigo Garcia fazendo declaração de amor, quase, do outro, o Ciro, que nem citou o nome do Lula. Então, um apoio desse... Ó, quem tem um apoio desse, não sei do que está precisando mais. Mas, enfim, essa diferença de narrativa, e me parece, nesse momento, Dora, uma diferença de ritmo. Parece que tem uma campanha que começou, o segundo turno, e a outra campanha está esperando ainda uma data no calendário para dar largada. A não ser que tenha muita conversa de bastidor do outro lado, há, nesse momento, uma aparência de diferença de ritmo, né? Na negociação política e na busca pela exposição desses apoios. Perfeito. Existe mesmo. Ela pode amanhã ter outro ritmo, tá? Amanhã pode ter outro dia, pode acontecer outra coisa. Mas, no retrato de hoje, a impressão que dá é essa mesmo. E, na minha opinião, é por causa do resultado. Por quê? Embora um tenha saído na frente, que é o Lula, foi uma, digamos assim, uma dianteira. Também de vitória, né? Porque vitória é só no resultado final. Com gosto de derrota, por causa da excessiva expectativa do primeiro turno, da dianteira, se houvesse segundo turno, muito grande. Isso deu aquela frustração e quando você, quando vem a frustração, vem a paralisia, vem a irritação. Tem um tempo para se recuperar. Aturdido, sabe? Tem uma imagem vulgar. Quer dizer, vulgar no sentido de popular, não de grosseria. Do caminhão, do cachorro que caiu, do caminhão de mudança, sabe como? E fica ali, sem saber... Pra onde eu vou agora, né? Pra onde eu vou agora, mas eu acho que isso vai ser pouco tempo. Porque do lado do PT só tem gente experiente, só tem cobra criada, tá certo? Não vão ficar aí nesse atordoamento muito tempo. E do lado do Bolsonaro, havia expectativa exatamente contrária, né? Que não ia ser bem. E aí ficaram eufóricos e quando você tem um resultado favorável, quando a gente ganha alguma coisa, como é que é? É natural, isso aí é a natureza humana. Fica todo mundo mais bacana, todo mundo mais gentil, todo mundo mais... Mas você vê que, do ponto de vista da campanha, não tem conversa de fraude, urge urna eletrônica, ataca daqui, isso aí ficou pra eles, né? Então eu acho que a diferença, ela decorre da maneira como veio o resultado. Mas acho que essa coisa se ajusta. Imagina, o PT é, gente, larguíssima experiência e logo vai se aprumar. Mas realmente, nessa largada, isso pode não ser determinante, porque temos aí três semanas, né? Pela frente. Então, ó, tudo pode acontecer, o mundo, né? Tem muita coisa pra acontecer. Tem muita coisa pra acontecer, pra recuperar de um lado, pra perder do outro, pra enfim. Mas eu acho que você fez a leitura, eu concordo muito com ela, eu vejo assim também. Há isso e decorre de como o primeiro turno se desenhou. Tá certo, Dora. Eu brinquei aqui no comecinho que eu tô provocando ciúmes quando a Dora vem aqui pro Entre Nós. É porque a Dora Kramer, vocês acompanham, tá? De manhã, sempre com o Rivotrio. Eu sou sua ouvinte de manhã e é sempre muito bom ter você participando aqui à tarde, viu, Dora? Obrigada demais. E eu vou provocar, porque eles fazem malcriação, tá, Adriana? Quando eu falo que eu adoro participar de vocês. Eu acho que eu tô bem, sabe por quê? Porque a gente é um time só. É tudo ótimo, tá bom? Olha, muito obrigada. Um beijo, um beijo. Obrigada demais, Dora. Muito obrigada.